Hello Unigirls and Uniboy Sai da câmera que a gente não é boy Então, hoje a gente vai jogar Roblox Eu tô com a minha mamãe Mas ela não vai entrar no servidor Não vou entrar Vou ficar só aliando, espiando e aprendendo Sim, gente O nome do jogo aqui, tá? O papai vai colocar aqui, né? No título do vídeo Porque é muito legal Eu vi no canal da Julia, my new girl E eu vi, eu falei pro papai Papai, vamos gravar esse jogo aqui Porque eu achei muito legal Papai, vamos gravar esse jogo aqui Não, você não fala, papai Gente, o nome do jogo eu vou falar aqui Eat and destroy Acho que é assim que fala Eat and destroy, é? É, que é como aí destrua Vai comer e destruir? É Vai ficando forte? É, vai ficar grandão Tá, vamos lá aqui Play, gente Olha aqui Vamos comer o quê? Vamos comer primeiro maçã Que eu vi no vídeo inteiro Isso aí maçã? Depois a gente vai comer no carro Depois a gente vai comer prédio Que? Sim Vamos escolher aqui esse maçã Até tô de barriga, não Não, a gente não fica Agora vamos comer primeiro maçã Nossa, gente Olha como é que a gente fica pequeno Nossa, o tamanho dos outros Pra ti Olha ali E as pessoas podem pisar em cima de tu? Elas podem, mas não mata Não? Não 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 dá pra comer as pessoas não, né? Não Tá, vamos comer primeiro aqui as maçãs íntias Vai crescendo, é? A gente vai crescer Olha, cresceu um pouco Nossa, já cresceu, viu? Não, mas eu consigo lá Ah Não Não consigo comer ainda arbustos Também, tu já queria, era? Olha ali Mamãe Tô vendo Olha os meus meninos Ah É o Golias Golias? É, sabe quem é o Golias, não? Não É a história do Davi, mulher O gigante Quem é Davi? O Davi da Bíblia Joga pedrinha Rodol, rodol, rodol E psss Lembra? Não Tá O do Nascimento Suja uma casa Quem saber quem é Quem souber quem é o Golias da Bíblia Vai comentar aí, hein? Eu sei quem é Na história do Davi da Bíblia E se não tiver comentários? Vai lá no Instagram Valentina Ponte OFC E Valentina Unigirl Ai, eu não consigo comer Abustos Sem querer Eu pisei em um Sem querer Foi sem querer Eita Parece uma casa É uma pedra É Abustos Ai, é? Olha que legal Depois eu vou poder comer Essas arvorecinhas aqui Ela acaba de comer Uma coisa Tá comendo outra Ela tá pensando Comer a outra maior Olha, gente É sério Agora eu não como mais maçã Agora eu só piso Piso na bichinha, né? Eita, como tu tá grande Agora é sopa de maçã Hoje não cresceu Eu já cresci bastante Mas eu vou crescer mais que isso Eu vou ficar tipo gigantesima Gente, então Agora eu tenho um desafio pra vocês Eu tenho um desafio Antes Comer lona de carro Comer isso aqui, ó Esconi? Esconi Esconi não Eu só piso Eu poderia ter comido antes Eu já cresci mais Come cá Come cá Eita, pau Eu consigo comer pote É, cua E tem gosto de quê? De queimado De ferro De eletricidade A gente não está virando elétrica Porque agora ela come pote Não pegue em mim não, hein? Não vou levar choque Vai, mulher, vai Vai, pronto Ai, meu Deus De cara, né? Quero comer na casa Vai, quero ver Duvido Duvida? Duvida Duvido Depois do vídeo mesmo Ah, tá É, pote Ó Eu não comei uma casa Vou comer a casa Olha aqui, papai, ó Ai, meu Deus Ai Meu Deus As casas é menor, né? Vai comer prédio daqui as horas Vai, já, já Tomando aquele cara com o lápia Tira, tá andando devagar, ó Tira, tá andando assim, ó Câmera lenta Eu como um eletrópico Esse negócio verde Ah, level up Eu não consigo comer essa casa aqui ainda Por quê? Porque eu tô pequena Pequena? Se eu consigo é as menores Ali tem, ó Casas menores Aqui, ó Calma que eu vou Eu vou pisar no carro agora, ó Aham Eu ainda como Eu só piso nas árvores Olha isso Tô vendo Esvagaçando as árvores Deixa eu ver se eu ainda Se eu só piso nessas maçãs agora É Eu só piso Como a casa vermelha Eu queria comer essa aqui, ó Eu não consigo nem comer aquelas outras casas Como é que eu vou comer a casa A, a, o celeiro Olha ali o tamanhozinho do menino, ó Você começou agora Parece que tá vendo assim uma formiguinha lá embaixo, né? É, não, mamãe Esse aqui, ó Esse aqui tá comendo carro já É, comendo carro Mas olha aqui, já tá ficando pequeno, hein? Ficando pequeno? Ficando grande Não, tá ficando grande O pior que ele já tá bem grandinho, viu? Eu já tô muito grande Tá quase o tamanho do prédio, Valente Você vai comer prédio depois daí, sabia? Não Vai Eu ainda vou comer a outra casa É, né? É Comer a outra casa! Comer, olha as casolas Eu comi as casas amanhã, papai, ó Eu ainda não consigo comer o celeiro ainda É muito grande, menina Eu só vou pisar no carro agora, ó Só rebaixei Eu só rebaixei o carro Esmagou Passada, chocada Eu tô louco, come Agora eu só consigo comer o celeiro Agora tá comendo o celeiro Come, come Come, come Ai, eu não come Eu quero comer essa árvorezão aqui, ó Eita, meu filho, pra quê? Você quer comer árvore? Vou te dar alface amanhã E brócolis Eu gosto Você gosta de comer uma árvore? Calma, calma, calma Eu tenho uma massa dourada Você comeu um prédio! Eu comi um prédio Nossa, menina Eu quero massa dourada! A menina pisou E quebrou Oh, menina Pelo que tá na sua frente Pelo que tá na sua frente, menina Eu tô comendo o meu prédio não Foi ela Ela tinha quebrado o prédio Ela é muito mal Porque ele é mal Porque ela é trolladora Eita, minha filha Conta tudo que vem pela frente, né? E o maçã? Tu comendo essa maçã? E o celeiro? E o celeiro? Eu só piso, ó O celeiro Eu como um celeiro Que loucura Come, minha filha Come, minha filha Comi Comi Nami Comi Aí você joga pra cima, né? É, joga pra cima Chucu, jogou Porque eu boto na sua cabeça Eu faço assim, ó Ó, eu pego assim, ó E some Ainda não consigo começar Olha, mas é aquele cara Tá quase da mãe dele e tu Tô não Fala como ele é gigante Para de crescer mais não É, Valentina Vai até que tamanho Ele vai até, não sei Ele vai muito grande Eu acho que ele vai até aqui Não consigo ainda Não, não come prédio ainda Eu tô fraquinha Tô, não Eu comi um celeiro Nossa, você tá reclamando Vai, filha Vai, come Pois come Vai ficar algo grandona Eu tô pisando aqui, ó Pisar não, é pra comer Pisar não cresce, não Come um celeiro, um monte Eu tô com medo das coisas Tá aí, um monte de celeiro vermelho Em casa aqui, calma Vamos comer Celeiro vermelho Olha, level up Level up Que é isso? Olha o tamanhozinho do menino Pequeninho Mas o pior é que ele já tá grandinho Acho que tá reclamando o prédio, eu acho Como árvore Você não queria começar a árvore aí pra ver Ah, vamos ver se eu consigo Se eu comer essa árvore gigante Ainda não Então eu não consigo comer o prédio, né Exatamente Como celeiro, mulher Cadê o celeiro? Tá aí, um monte de vermelho ali, ó Calma, aqui cresceu Eita Nossa, deu um pulão, gente Meu Jesus, como tá grande Eita pau Eita Ela tá pisando nas casas Ela não tá comendo mais não Sério? É, aí, ó Nas casinhas, tá pisando Olha que barulho que faz, ó Calma Se eu tirar aqui o fone Ó Eita É que eu tava ouvindo tudo baixo Porque eu tava com fone, né Mas eu vou parar de usar Só pra eu poder ouvir Fumo aqui Eita pau Gente, olha aqui Eu como celeiro Mentira, agora eu como o prédio Vai, testa lá Testa Esse aí não, o branco É, calma, calma Você viu isso com a... Ai, tchau Acho que eu vou... O branco, o branco tu consegue Não Ah, fi Tô ansiosa Sim Vai lá pros galerinhos Ah, maçã de ouro, ali, ó Tá mais esbagaçada Eu vou esmagaçar Ah, acho que pegar É porque eu tô grande mais É, mas eu vou esmagar aqui Esbagaçou Acho que eu ganhei mais Minha foto, mas esbagaçou É? Olha o tamanho desse menino Meu Deus do céu Tô mãe da cidade Olha, outra maçã de ouro Mentira vai comer as coisas Pra tu crescer Eu não consigo comer o branco Vai ganhar Quando ela pisa em cima Eu ganho É, eu também ganho É? Uhum Quando eu piso nas casas Aí, piso nas casas É que é o que eu tô andando aqui Pra eu poder pegar as coisas, mamãe Ah, entendi Ó, eu tô andando rápido Mas não dá Tá muito pesado, né? Tipo, grandono Uhum É, gente Ai, meu Deus Eita menina Eu não consigo comer essa árvore Ainda não Calma, eu acho que tem que passar mais ainda Da árvore Eu dei um pulo O que foi isso? Eu dei um super pulo Eu fiz do nada Mas estará voando Virou a supergirl Mas eu liguei o nosso Supergirl Calma, pra você ver como é que eu fico na Olha aqui a câmera de primeira pessoa Olha o tamanhozinho Tá pessoal, hein Tô vendo a formiguinha Calma, eu acho que é legal Ai, meu Deus Eu come o celeiro Olha ali, gente Tá malzinho Não dá nem pra ver mais Só o nome Ele ainda come maçã Ele ainda come maçã Ele começou agora, gente Então vamos comer aqui o celeiro Level up Agora eu consigo, viu? Não consigo! Não consigo comer essa árvore Por quê? Não sei por quê? Mas eu consigo É gigante Tu e não consegue começar a árvore ainda Não é? Pois é É só pegar ali Ficar batendo Depois come Não vai comer tudo na árvore, não Acho que eu consigo essa aqui, ó Não Não Eu tô muito maior que ela É com o celeiro vermelho Vai poder crescer Tá bom Tá Aqui, ó Um monte Vamos feipou Qual que eu consegui dar feipou? O que foi? Acho que é porque eu tinha subido em um lugar Ela pulou lá de cima Ela pulou lá de cima, Marquinha Ah, meu Deus Vocês viram que eu fiz assim Deu um pouco, você sabia? Foi Acho que foi Ele pisou no meu celeiro Gostoso O tamanho Então gigante Vamos conseguir comer as árvores Ah! Vale Calma Ui Deu um pulo gigante Agora sim Ela come até as árvores Grandonas Olha isso E piso nas casinhas Eita menina Destruidora Mas não vai, meu Tô ouvindo Parece um gigante, né? Tá ficando tirando Ah, é verdade Olha aqui Eu já tô bem grande Mas dá pra ficar mais Eu vi uma igreja Qual tá aqui, tamanho Pra comer Ela Ó Para de crescer No level É 16 É mesmo? Para de crescer Ah! Comei o crédito Ah, agora ela come o pré Crédito Eu falei O que foi o crédito? É pré, minha filha Prédito Ó, eu pusei com camarum Com camarum Não Eu não tava nem falava Minha é crédito Ai, camarum Ai, camarum É o pré de marrom Olha, eu piso no anseleiro Eu piso Quero você ver se eu consigo Aaaaaaah Ela comeu, Maguio Aham Gente, eu acho que eu consigo Agora ela pode comer qualquer coisa É sério, Valentina Qualquer coisa Qualquer coisa do mapa Mas ainda não tô mais grande Eu não tô ainda mais grande Viu? Agora me fias de gato Viu? Vem Olha o tamanho Olha o tamanzinho daquele aqui Olha o tamanho daquele aqui Da Valé Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Então deixe o seu Unilike Se inscreve no canal E vai seguir a Valentina lá Valentina Potts Unigirl E Valentina Potts O F2 Yes Beijos e Unilike pra valer Unilike pra valer Unilike pra valer E que o Papai do Céu Te abençoe Beijos E aí E aí